Criança, eu retiro a acusação se você me der a fórmula. Nunca, seu malcriado. Ai, o meu bracinho. O quê? Não, eu nem encostei a garra nele. Ai, agora foi o outro braço. Ele está mentindo, bah. Ordem. A honorável juiz, a espinhola presidindo. Seu sirigueijo, onde está seu advogado? Não faço ideia de onde ele possa estar. Aqui estou. Muito obrigada pela presença, senhor. Bob Esponja, calça defensora. O que está fazendo aqui, Bob Esponja? O seu advogado caiu em pequenas calças. Mas não se preocupe, seu sirigueijo está tudo sob controle. Está tudinho aqui, ó. É mesmo? É, está tudo aqui. Há algum problema? O advogado não me deu a combinação. O reclamante está pronto para proceder? Sim, excelência. Eu vou tentar. Eu não era esta casca de protozoalho que se dobra em dores perante a senhora hoje. Eu era um unicelular vibrante, alegre e despreocupado. Recomponha esse rapaz. Aí chegou o fatídico dia em que fiz uma inocente visita à armadilha mortal, conhecida como Siri Cascuto. Como está aí, rapaz? Não se preocupe, estou com a faca e o queijo na mão. E ao entrar no dito estabelecimento, eu me encontrei sem aviso nenhum, num piso escorregadio, onde caí num chão implacável que havia sido coberto intencionalmente por um terrível líquido assassino. Lá vai, bomba! Aham, você já terminou aí? Aham. Onde eu estava? Ah, sim. A pior parte, o meu sonho de completar a maratona, como eu tinha prometido pra minha adorável vovazinha, foi por água abaixo. Eu sinto muito vovazinha. Eu sinto muito. Obrigado por sua amável atenção. Otários. E agora defesa, alguma declaração de abertura? Sim, meritíssima. A díada, vovó! Seu Sirigueijo, consegue identificar este objeto? É uma placa de piso molhado. Você tem uma dessas? É, bem, é... Não tenho, não. Não, não estão entendendo. Eu tive que tomar umas decisões comerciais drásticas e a placa parecia superflua. Não tenho mais perguntas. A testemunha é sua, Sr. Calça Defensora. Vai ser para hoje, Sr. Calça. Com a licença do tribunal, senhoras e senhores do júri, meu cliente foi chamado de sovina, miserável e de tremendo mão de vaca. Ah, hum... Mas se ele fosse tão sovina quanto a acusação alega, ele seria capaz de ficar sentado quietinho enquanto eu tiro uma nota de um dólar e jogo assim no liquidificador. Não! Não, não, não! O papai vem com você, o papai vem com você, o papai está aqui. Um pouco de cola, uma fita colante e você vai ficar nova em folha. O papai não esqueceu de você. A defesa vai chamar alguma testemunha? Sim, meritíssima. A defesa convoca Lula Molusco para o banco. Ah, Lula Molusco, um funcionário leal. Senhor, Lula Molusco, não é? O meu cliente foi chamado de sovina. Você concorda com esta afirmação ridícula? Sim. O quê? Vou reformular a pergunta. Você pode dar aos jurados algum exemplo da generosidade do seu sirigueiro? Não, posso ir agora. Um dia de folga em três anos e tenho que passar testemunhando. Preciso abrir a maleta. Então foi você que deixou o chão escorregadinho, não foi? Responda a pergunta. Preciso relembrá-lo que está sob juramento. Estou frito. Acho melhor desistir de uma vez, rapaz. A vaca foi para o prédio. Seu sirigueijo, estou decepcionado com o senhor. Nós não podemos desistir só porque a coisa está feia. Nós vamos ganhar esta causa com o nosso coração e não conquistar esta maleta idiota. Ela abriu. É... Só o lanche dele. Será mesmo? É...